Fala galera, mais um vídeo aí pro canal. Reino Big Games falando hoje, trazendo pra vocês mais um vídeo de gesto de impacto, mais um vídeo de vazamento do Batia, né, que hoje eu postei o vídeo sobre ele, falando que a 2.4 não teria uma nova região. E tá aqui os personagens 4 estrelas e armas 4 estrelas e armas 5 estrelas, que vai estar na 2.3 no rerum do Albedo e Ito. Lembrando, se você é novo no canal, não esquece de deixar o like, se inscrever e ativar o seu link, é vídeo todo dia. Então vamos analisar isso aqui com calma. A gente tem o Albediola, que a gente já sabia que já tava confirmado. Aí veio a Rosária, Noelle e Bennett. Bom, Rosária e a Noelle, todo mundo tem, né? O Bennett, quase ninguém, né? Eu mesmo não tenho quase nenhuma constelação do Bennett. Então eu acho que, na minha opinião, é um ban interessante. Considerando que é rerum, é interessante esse ban aqui. Noelle, que descompleto, tanque DPS, Healy, Bennettão, porra, TSS, brabíssimo, e tem a Rosária. A Rosária, né? A Rosária ali tá mais ou menos, né? O que tá salvando mais aqui é o Bennett e a Noelle. Mas a gente tem as armas aqui, né? A gente tem a Perdição, pra aqueles que não tem e tem a Rutal, seria da hora. E a gente tem o Espadão de Sacrifício. Aí tem o Rugido aqui, esse arco eu esqueci o nome, e desse livro também. De arma 4 estrela, tá interessante. Agora a gente tem o Banner de Arma, Espada do Kazurra e o Canção dos Pinhos pra Eula. Bom, a Mihui não ia botar duas armas pros dois personagens, obviamente. Ai, mas aí essa Espada do Kazurra serve no Albedo? Não muito, tá? Até porque o Albedo não faz reação, então não presta muito pro Albedo. É mais uma Espada ali pra encher linguiça, tá? Porque não é uma arma muito versátil. Até a Canção dos Pinhos não é muito versátil. Mas é a melhor arma da Eula e essa Espada aqui não é tão braba no Albedo. A gente já vai ter a Espada Braba do Albedo, que vai ser aquela arma com a Estela Grátis, que dá pra fazer refinamento 5. Então, assim, considerando a arma, pra quem tem Eula e quem vai dar tiro na Eula, é uma arma muito boa, é arma feita pra Eula. Mas, cara, agora com o Herum, acho que ninguém mais vai dar tiro em Banner de Arma, né? Com esse sistema novo, não te dá tempo de juntar gema, você vai ter que dar tiro só em personagens. Se você dá tiro, já é difícil pegar os personagens. Aí você vai dar tiro no Banner de Arma e você não vai conseguir os próximos, né? Que é complicado. Mas, finalmente, o Bennett voltou. O Bennett, porra, ficou um tempo aí sem aparecer. Ele apareceu na loja recentemente, mas em Banner demorou um pouquinho. Finalmente ele brotou pra todo mundo pegar. As armas interessantes, cara, em geral eu achei legal. Eu achei um Banner interessante, né? Nada assim horrível, não. Achei um Banner legal, vale a pena. Porém, lembrando, se você for dar o tiro pra pegar o Bennett, tem o risco de você pegar o T5, irmão. Se for pegar o T5, fudeu. Que na próxima atualização você não pega. E aqui a gente tem no Banner de Arma. Aí, vale dar tiro pra pegar os 4 estrelas daqui? Também é outro risco de você pegar. Tudo tem risco, galera. Lógico que o risco é um risco baixo, né? Mas, às vezes, o jogo trola. Exemplo, eu peguei as paradas na minha conta no pit baixo quando eu não queria. Peguei a C1 do Zong Lee quando eu não queria. Eu peguei o lixo do catalisador da Kokomi no pit baixo também, que eu não queria. Então, assim, é o risco que o jogo, às vezes, trola. Mas, em geral, eu gostei do Banner. Achei que foi um Banner interessante, tá? Mas, lembrando, se você quer os personagens da 2.4, não dá tiro nos personagens da 2.3, tá? Porque as gemas vão ficar escassas. É boneco atrás boneco. A sequência tá muito braba. A não ser que você esteja muito convicto. E você que é aquele personagem. Ah, ele ou Alberto, só que... Mas é aquilo. Você vai dar tiro na 2.3, você vai ficar sem pra 2.4, tá? Mas é isso. Então, galera, eu vou ficando por aqui. Comento o que vocês acharam. Eu achei um Banner legal. É uma pena que quase, né? Quase ninguém vai conseguir dar tiro. Porque tá todo mundo guardando pra 2.4, da 2.5. Então, acho que pouca gente vai dar tiro nesse Banner aqui, tá? Mas, enfim. Então, eu vou ficando por aqui. É isso aí. Até o próximo vídeo. Valeu!